Homens e dinossauros de Miró da Muribeca. Tem gente que nunca andou de bicicleta, mas sabe pedalar a sua vida. Tem gente que fuma cigarro e morre de câncer antes de quem fuma maconha. Tem gente que diz bom dia e do nada morre à tarde. Tem gente que nunca foi ao cinema e sua vida virou filme. Tem gente que compra carros novos e morre atropelado. Tem gente que pensa que é moderna e é primata até dizer bosta. Tem gente que se falta a luz, nem um candeeiro acende. Tem gente que nem poste suporta. Tem gente que no bar fala demais e esquece de pagar a conta. Tem gente que nem a conta paga. E os dinossauros nunca souberam que o homem existiu.